Muito bom dia a todos do canal, chegando aí com mais um vídeo pra vocês pessoal, hoje terça-feira, dia 15 de novembro de 2022 Vamos saindo aqui do posto Tamburil, né? Rede Dom Pedro, aqui em Salinas E vamos pegando a estrada aí pessoal, vamos pegando a rodagem novamente, né? A gente tá direcionado aí a interior paulista, estado de São Paulo E aí como vocês viram, né? Acordei de manhã pra seguir viagem e o pneu aí da tração, da tração não, do truque da carreta furado Aí fui, tomei meu café, tranquilo E aí fui na borracharia Adivinha? Borracharia Tá com o compreensor estragado Resumindo, eu vou ter que tocar do jeito que tá o pneu furado Até o próximo posto aqui, né? O posto Genipapo Tá pertinho aqui, não tá longe não A gente vai devagarote, tá frio agora de manhã, não vai dar pra prejudicar o outro pneu não Se tivesse calor seria complicado, né? Mas como tá frio, não prejudica o outro pneu não 6 horas, 2 minutos, 23 graus Vamos deixando aí o posto Rede Dom Pedro aqui, Tamburil, né? Antigo Tamburil, Rede Dom Pedro de Salinas Vai ficando aí no retrovisor E a gente segue aí até o posto Genipapo logo ali na frente Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022 Reta final aí do ano de 2022, meu povo Faltando apenas um mês e 15 dias pra virada do ano É, faltando um mês e 15 dias Pro final do ano de 2022 Pessoal Vou pedindo pra vocês aí não esquecer do like, tá? Vamos sentar o dedo no like aí com força, com fé e caridade, com pressão Vamos fazer esse canal aí Chegar a 100 mil inscritos até o meio do ano que vem De preferência 50 mil até o dia 31 de dezembro desse ano Tá? E a 100 mil até julho do ano que vem, se Deus quiser Vamos me ajudar aí, pessoal Vamos embora lá Fazer esse canal crescer Pra mim poder trazer mais e mais vídeos pra vocês Eu tô indo meio devagar, pessoal Por causa do pneu, né? Que tá furado ali atrás, né? O pneu do truque, do cavalo Não, por isso que eu tô devagar, ó Que não tô correndo Mas tamo aí na BR-251-KM310 Esse é o vídeo da BR-251-KM310 O pneu do truque, né? 60 de cabeça pra baixo dá 0.9 Pessoal, quero agradecer a todos inscritos do canal Aos novatos que estão chegando aí Aos inscritos novos que estão chegando Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhoneiro Amigo Oficial Agradeço a vocês aí de coração Tô vendo bastante gente nova chegando no canal Ponte sobre o Rio Salinas Extensão 72 metros Tava agradecendo, já pulei pra ponte Já voltei o agradecimento novamente Muito obrigado a todos vocês aí Que tá curtindo, compartilhando Assistindo, deixando seus comentários Deixando seus likes Tem gente que tá esquecendo de deixar o like Vamos deixar o like aí, pessoal, tá bom? Vamos deixar o like aí Pro canal Crescer rapidamente aí, pessoal Você que assistiu o vídeo até o final Esqueceu do like Volta lá no comecinho Deixa seu like, seu joinha O like e o joinha, tudo é a mesma coisa Né? Pra que o YouTube possa entregar os meus vídeos Pra mais e mais telespectadores aí Do Brasil e do mundo, meu povo É, muito obrigado a todos vocês Tava vendo aí os comentários também, pessoal Quero aí agradecer a todos os comentários E responder um aqui que eu vi, né? De um seguidor aí do canal Ele falou que eu preciso trocar de caminhão Por causa dessas estralações da cabine Ô, meu amigo Bom dia pra você, meu amigo Então, não é eu que faço essa troca Tá? Não é eu que faço essa troca É o pessoal da empresa lá, né? É que ele falou que o barulho da estralação da cabine Fica horrível Pra assistir o vídeo Infelizmente, meu amigo Eu não posso fazer nada Né? Eu não posso chegar na garagem e pedir pra eles Ah, eu quero outro caminhão Porque esse aqui eu não quero trabalhar Né? Aí eles vão querer assim Mas por que você não quer com esse caminhão? Aí eu vou falar pra ele Ah, é porque eu faço vídeo pro YouTube Tá estralando Aí ele vai falar Mas aí você tá querendo demais também, né? Então, meu amigo Eu não posso trocar de caminhão Só a hora que o pessoal fala assim Você vai trocar Aí sim, né? Aí sim, né? O Mercedes Igual eu peguei a Scania É só o ano que vem Né? Só o ano que vem Mas tá bom, pessoal Bora embora Vamos lá Fé em Deus e pé na tapa Estamos chegando aqui no Poço Genipapo Onde a gente vai ver O borracheiro pra trocar Esse pneu aí Tirar o que tá furado E colocar o step Certinho, meu povo? E teve um vídeo aí também Que um seguidor falou Que eu falei o nome do canal errado No início Do vídeo Pois é, meu amigo Falei Eu falei mesmo o nome errado, né? Dei um Dei uma atrapalhada lá Mas Não tem problema nenhum Porque esse canal JC O amigo da estrada Também é meu É O JC também é meu Chegando aqui no Poço Genipapo Vamos procurar a borracharia Vamos ver Onde é que tá a borracharia aqui Daqui a pouco a gente continua O vídeo, pessoal Tá bom? Daqui a pouco a gente continua o vídeo Bora lá pro Canal JC O amigo da estrada agora 7 horas e 29 minutos, pessoal 7h29 Vamos saindo aqui do Poço Genipapo, né? Depois da troca de pneu aí Que vocês viram no outro canal Vamos pegando aqui novamente a BR251 Sentido Montes Claros Hoje dia 15 de novembro de 2022 27 graus a temperatura aqui no Poço Genipapo Montes Claros pra direita Montes Claros pra esquerda Taiobeira pra direita E a gente segue E a gente segue A estrada aqui, pessoal Vamos que vamos Vem comigo Na BR251 Sentido Montes Claros Pois é, pessoal Antigamente quando acontecia um episódio desse comigo De eu acordar de manhã O pneu do caminhão tá furado Começar a dar errado as coisas Antigamente eu ficava nervoso Ia falar assim Poxa, vai me atrasar É, não sei o que Falava um monte de Coisas, né? Hoje não Hoje Graças a Deus Eu entendo a situação Tenho isso como um livramento de Deus aí pra mim Na minha caminhada E devagar e sempre a gente chega lá Não podemos Desesperar Não podemos Colocar o carro na frente dos bois Tudo Na sua hora Tudo na hora de Deus Nada na hora da gente BR251 Acredito que muitos de vocês Que tá assistindo o meu canal Conhece muito bem essa BR Sabe qual é a fama dela Né? Então Convido vocês a Viajar Comigo nela Hoje aqui até Montes Claros Vocês são meus convidados Pra viajar na BR 251 Até Montes Claros De Montes Claros Pra frente A gente vai pegar a BR 135 Né? BR 135 Salinas Aqui A esquerda Salinas é a capital da cachaça Diz que a melhor cachaça É fabricada Aqui em Salinas É fabricado aqui em Salinas Eu como Graças a Deus Não bebo mais Essas coisas Né? Então eu não Posso falar Se a cachaça daqui é boa Porque eu nunca tomei a cachaça daqui E graças a Deus Vai pra mais de 25 anos Que eu não bebo, gente É Pra mais de 25 anos Que eu não coloco Nada de álcool Né? Na boca Graças a Deus Desse mal Eu fui liberto Há muito tempo atrás Cada um tem a sua A sua ideia de pensar, né? Tem muita gente Que fala que A pessoa que é dependente Químico Depende de bebida E coisa e tal E tal e coisa Precisa de tratamentos Pra poder parar Né? Pra poder parar Com vício Eu Não precisei Eu não precisei Graças ao meu bom Deus Eu não precisei De tratamento Eu parei por conta própria Eu falei Eu não vou mais Beber Vou parar Parei E pronto É O único vício Que eu tinha Pessoal Na minha vida Era da bebida mesmo Né? Era a bebida Bebia demais Isso aí Eu não nego pra ninguém Eu bebia demais Da conta É Mas nunca fiz besteira Por causa de bebida também Eu bebia Quando ficava ruim Eu ia dormir Né? Não ficava igual Muitos que bebem Aí não Valentão Isso não E Como eu falei O único vício Que eu tive Foi a bebida Cigarro Nunca usei Outros tipos De Coisas Também Nunca usei Graças ao meu bom Deus E a vida Segue Né? A vida Segue Na caminhada Aqui Ó Olha aí Uma filinha Pra gente Subir A serra É Tem a serra De Francisco Sá Né? Que a gente Vai descer Ela Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, só vou fazer um comentário. De que adianta andar com a parte no acostamento e outra parte da pista se não tem como fazer outra passagem aqui? Eu não consigo ver uma vantagem nenhuma que esse pessoal faz andar com a parte no acostamento. Não vejo vantagem. Vejo uma grande desvantagem se a PRF pegar e o camarada levar uma multa de quase R$ 3.000. Nessa eu vejo uma grande desvantagem nisso. Vamos lá. Essa rodovia gera muito acidente por causa disso. Olha só. Trecho em obras. 1.500 metros. Vamos lá. 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 Tamboril mesmo lá em Salinas. Aqui também é Salinas. Aqui é o posto Sabor de Minas. 7 horas e 42 minutos. A gente vai acelerando aqui a nave. Em busca do destino no interior paulista, direcionado aqui até Montes Claro daqui a pouquinho. Para a gente fazer aí o abastecimento da nave. Longo trecho em declive. Velocidade 60 permitida. Velocidade 60 permitida. KM 324 da BR251, pessoal. Tchau. 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 NICE! 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 Pousada Alto da Serra, 500 metros. NICE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.